É uma vã. Olá, gente, amiga, aqui acompanha sempre o Cabo Joás TV Vaqueira. Estamos passando agora para o Cachoeirinha. É vã de lá? Cachoeirinha, a igrejinha ali, ó. Cachoeirinha é um distrito de Mirandiba também. Eu acho que é o maior distrito de Mirandiba. É esse aqui, Cachoeirinha. Vocês conhecendo um pouquinho, a escola fica ali, ó. Aqui tem igreja também. É tipo de uma cidadezinha, né? Cidadezinha de interior. Aqui está entrando os comércios novos, pousada ali, restaurante. Isso aí é bom para o distrito que vai gerando emprego, né? Ó, essa aqui não é a cidade de Cachoeirinha não, viu? É um distrito de Cachoeirinha que pertence ao município de Mirandiba. Tem a outra Cachoeirinha que fica lá para o lado do Agreste. No caso, não é essa daqui, não. E aqui, agora eu vou mostrar aqui essa descida bonita. Olha como é bonita aqui. Subindo aqui direto para Malhada da Areia. Tchau, gente.